Termina nesta sexta-feira as inscrições para a Semana Nacional da Conciliação. A campanha envolve os tribunais de justiça, do trabalho e os federais. O objetivo é resolver o conflito de forma mais rápida e pacífica. Nossa equipe conversou com o juiz coordenador do SEJUSC, Centro de Solução de Conflitos e Cidadania, Anacleto Fals, e ele vai contar pra gente sobre isso. Põe ele pra falar aí. O principal objetivo é difundir a cultura da paz. Mas você é convidado a dialogar com aquela pessoa na qual você está tendo um problema, um problema judicial. Ou então uma situação que ainda não virou um processo, mas que já está te incomodando. Você então manifesta pra nós esse desejo, essa vontade, nós agendamos uma audiência e no dia você vem, a pessoa vem e na frente de um conciliador nosso, vamos tentar equacionar aquela situação e evitar a briga, evitar o conflito. Na Semana Nacional de Conciliação 2021, nós agendamos 1.449 audiências, mas só realizamos 556. Mas dessas audiências, 556, nós conseguimos acordo em 510, mais de 91%. Movimentamos um valor financeiro aí de quase 250 mil reais. Quer dizer, compensa demais. É muito vantajoso para a população. Processo que ia ficar aí 2, 3, 4 anos na Justiça, acaba numa semana. A inscrição é feita no próprio site do Tribunal de Justiça. Você entra no site do Tribunal de Justiça e já vai ser direcionado para a página da Semana de Conciliação e lá tem um passo a passo, você preenche, dizendo que quer conciliar, qual que é o seu processo. Se você não tem ainda o processo, mas já tem um problema que gostaria de que fosse resolvido rapidamente, aí nós temos um número de telefone da central do Sejus, que é aqui. Vou passar para vocês. É o 3279-5869. Aí, 3279-5869, falou o magistrado Anacleto Falso, bem atuante aqui na comarca de Governador Valadares. A gente aprende lá, quando está estudando Direito, nas primeiras linhas do Direito, mais vale um péssimo acordo do que uma boa demanda. A questão é por fim na causa, essa que é a questão.